Com os agradecimentos à rede CNT e ao coordenador e diretor do programa, o senhor Kleber, uma mensagem para os senhores telespectadores do que nós pensamos sobre a nação. Uma gigantesca onda de desordem assola a nação brasileira. Uma desordem que faz com que nada funcione direito. Com que não se saiba a quem recorrer sobre coisa alguma. Desordem que lança todas as pessoas, todos os cidadãos, numa angústia profunda. Uma sensação de desesperança ante o futuro. E que os faz, em última análise, não acreditar em nada. O mau exemplo vindo do poder, do poder maior da nação, associado aos exemplos que chegam a cada instante ao homem comum, tudo isso faz com que grasse, com que medre, com que viseje, tudo que há de pior no ser humano. O senhor me avisa um minuto. Não estou, fique em vontade. Tudo que há de pior. Dá falta muito. Não, não aviso dez segundos antes. Não, aviso com muitas vezes. Um minuto e meio, pelo menos, para eu me orientar. Cresce a sensação de insegurança nas ruas. Cresce a falta de perspectivas. Desenvolve-se o ódio entre os semelhantes. Cria-se, na verdade, não mais uma sociedade organizada, mas sim um bando desordenado. Um bando no qual cada um de nós foi lançado. Um bando no qual cada um de nós luta pelas suas próprias necessidades, fazendo com que desapareça tudo que há de mais belo no interior do ser humano. O amor ao próximo, o respeito ao semelhante, a sensação de amor à própria pátria, a esperança e o futuro para nós todos e para nossos filhos. É diante desse estado de caos institucional generalizado que nós lançamos um alerta, um brado, para que a população toda se levante e se una lutando como um todo contra essa situação de tristeza e possamos todos nós emergir desse estado de infinita amargura em que vive mergulhada toda a nação brasileira. Meu nome é Enéas. Muito bem, já faltou 5 segundos, então foi bem.